Olá a todos, sejam bem-vindos a sua web tv angolana, eu sou Erickson Cabral, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilha o link dessa notícia Vamos começar falando então da prova do anjo que ocorreu nesse sábado A prova emitia um jogo, esse jogo o brothers tinha que quebrar uma caixa e na caixa tinha um poder Esse poder poderia ser tirar uma vida, duas vidas ou eliminar alguém do jogo Após várias batalhas, ela eliminou Paula e Ariane Continua o jogo, os outros brothers foram sendo eliminados um a um, até sobrar Gabriela e Carolina Na batalha entre Gabriela e Carolina, quem conseguiu levar a melhor foi Carolina Ela iniciou o jogo primeiro e conseguiu tirar as vidas primeiro de Gabriela Agora Carolina é o novo anjo, resta saber se vai ser autoimune ou quem ela vai imunizar O que vocês acham disso tudo? Comente, compartilhe, fique ligadinho no nosso canal Essas e outras novidades do Big Brother Brasil 19, você só acompanha aqui na sua web tv angolana Comente, eu vou ficando por aqui galera, fui!